Sou eu aqui, o não muito famoso Gabriel Fala galera, Gabriel aqui E eu vim falar sobre um curso que tá ganhando muita força no marketing digital hoje em dia Que é o curso especialista em vendas online, EVO, do João Castanheira Que é aquele moleque que ficou milionário com 19 anos E ele é um marqueteiro digital de carteirinha Deve ter carteirinha, carteirinha, marqueteiro digital, João Castanheira Certeza que tem Porque o cara abraça isso realmente e ele sabe muita coisa sobre isso E é isso que ele passa no curso dele Ele trabalha na internet desde 2015 se eu não me engano E já tem a vida dele ganha só com o marketing digital, com vendas em si E ele fez um curso muito bem conceituado com a experiência dele E qual foi a experiência dele? Bom, no começo ele disse que ele começou vendendo produtos do nicho adulto Pra pervertidos Pervertidos que seguiam influenciadoras do sexo feminino Ou seja, você já sabe o que eles querem ver Você já sabe por que eles estão ali? A estratégia que ele usava era que ele pagava essas influenciadoras Um certo valor, não sei quanto que ele pagava Não sei pra que coisa e nada disso Mas ele pagava pra essas influenciadoras Pra entregar pra sua audiência a isca digital dele Que geralmente era coisa relacionada a esse nicho adulto Tipo, como enlouqueceu a mulher na cama, não sei o que Algo assim E ele pagava essas influenciadoras pra fazer essas entregas da isca digital E o público delas ia, baixava a isca digital dele E caia na lista de e-mail dele É aí que a mágica dele acontecia E eu falo mágica porque eu tenho acesso A lista de e-mail que ele tem, que ele faz E eu realmente falo que é poderosa, cara É forte, realmente O curso especialista em vendas online Você se torna um vendedor chato Que vende de porta em porta Duas vezes por dia Na casa de todas as pessoas E você, como esse vendedor chato Aparece na casa das pessoas Quando elas estão propensas a comprar Ou seja, essa lista de e-mail que ele faz Converte muito Você se torna realmente um especialista em vendas online Eu não ganho pra fazer essa propaganda E eu falo que esses e-mails são muito fortes Porque eles usam e abusam de gatilhos mentais Muito fortes, cara E estratégias pesadas de marketing digital Coisa que ele mesmo faz E ele passa tudo o que ele faz Esse é o verdadeiro foco do curso dele Vender por e-mail Bom, mas não só isso Ele ensina também muitas formas Que você pode capturar esses leads Assim como ele fazia No começo dele Que era por redes sociais De forma Pagando influenciadores Mas também de forma orgânica Ele ensina também E de forma do tráfego pago Mas é tudo pra capturar e-mail E vender pelos e-mails E, cara Acredite É poderosa essa sequência de e-mail deles Vendedora mesmo E voltando no assunto Do vendedor chato Vendendo duas vezes por dia Pra mesma pessoa É Que esse vendedor também sabe Que ele vira um vendedor chato Aí ele dá coisas de graça Pra pessoa que ele foi tentar vender Ou seja O relacionamento com essa pessoa Que abaixou tentando vender Ele sobe de volta Porque ele entregou coisas de graça Pra essa pessoa Ele vai fazendo isso Esse alto e baixo De vendas E relacionamento Até a pessoa comprar E se tornar um cliente fiel Esse é o poder real Da sequência de e-mails Do especialista em vendas online Do João Castanheiro E eu não posso esquecer Que tudo que ele ensina lá Funciona em conjunto Ou seja Ele ensina a fazer uma estrutura Que não é muito uma estrutura Mas é uma estrutura básica Pra você fazer tudo Se interligar E com isso Você conseguir vender bastante Criando A sua própria influência Criando a sua audiência E se tornando sim Uma autoridade Talvez Bom Hoje em dia O foco dele é mais vender Esse próprio curso dele Mas ele já fez também O Fórmula Negócio Online E ele vende esse curso dele De forma Como lançamento Ou seja Por isso que ele vende Por isso que você vê ele vendendo Talvez Uma vez a cada dois meses Três meses Que ele faz aquela semana Da vendas online E no final dessas vendas online Ele oferece o curso dele Por muito mais barato Que o preço normal Que é R$2.500 Então se você quiser comprar É só você esperar Mais um lançamento aí Que vai estar barato Vai estar um preço real Um preço normal Mas realmente vale a pena O curso dele O moleque é bolado Porque eu De que repito Ele faz e-mails Convertedores Ele mesmo fala Que o que ele cria No curso dele São monstrinhos Todo mundo que faz O curso dele Vira um monstrinho Porque pode Bagunçar a mente Das pessoas Com muitos gatilhos mentais E fazer as pessoas Comprar o que elas quiserem E assim Fazendo essas pessoas Conseguir a liberdade financeira E ganhar dinheiro dormindo Que é a ideia principal Do curso dele Ganhar dinheiro dormindo Então se você fizer O curso dele E engajar E fazer O que o curso manda Realmente Seguir todos os passos Que está lá Você vai ganhar dinheiro Dormindo também De forma automática Você faz o trabalho Uma vez só E deixa lá Eu sou o Gabriel E esse foi o vídeo Sobre o curso Especialista em vendas online Do João Castanheira Eu já fiz o total De três vídeos Sobre três cursos Que eu já fiz Mas eu já fiz Muitos mais cursos Por aí E se esses vídeos Pegarem alguma força Eu vou continuar Fazendo isso E continuo fazendo cursos Também Esse foi o episódio Três Da saga Cursos Da Engajas E continuo E continuo